Bom dia, gente! Iaiaô! Já acorda 5. Iaiaô! Tô aqui arrumando meu cabelo e hoje começa mais um vlog pra vocês aqui no canal. Hoje é quarta-feira. Agora começa mais um vlog. Mas ontem eu tava conversando, gente, com uma seguidora lá no Instagram. E ela tava falando sobre a maternidade, que eu trago a maternidade de um jeito leve e tudo, né? Que ela gosta muito do jeito que eu abordo o que eu vou fazer pra vocês, que sempre foi um grande medo meu compartilhar o jeito que eu vejo a maternidade. Até porque não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona pra cada um. E eu respeito muito isso, sabe? Claro, quando eu vejo, assim, uma coisa que vai, às vezes, contra aquilo que eu acredito, às vezes eu me questiono. Eu falo, nossa, mas por que será que a pessoa tá fazendo isso? E eu acredito que as pessoas também façam isso, né? Mas tem pessoas que fazem de uma maneira mais agressiva e tem pessoas que são educadas e amorosas e respeitam o espaço do outro. Oi, amor! Oi! O que é isso? Você tá comendo bolachinha? Eu sempre levei e levo a minha vida de uma maneira mais leve sem muito, tipo, meu Deus, colocar um peso, assim, meu Deus, agora eu sou mãe. Agora eu sou dona de casa. Agora eu sou isso. Agora eu sou aquilo. Sabe? Sem muito colocar rótulos. Oi, amor. Obrigada, príncipe. Hoje, o que eu acredito é que a gente não é uma coisa. Nós estamos nessa função. E pode tudo mudar a qualquer momento. E o que eu penso, assim, pro meu filho? Eu penso de educar com amor, com respeito e com os princípios que o Senhor nos deixou, sabe? E tem horas que eu falo, meu Deus do céu, que peso que as pessoas colocam sobre a maternidade. Tipo, a gente sempre, nós mães, sempre nos sentimos culpadas. Nós sempre colocamos ali na linha da comparação. Nossa, mas fulano faz isso. Fulano faz aquilo. Aquele menino tá falando com tanto tempo. Ele já saiu da fralda. Meu Deus do céu. Agora, vamos, vamos, meu filho tem que sair da fralda. Sendo que ele não tá dando sinal nenhum de sair de fralda. A fralda dele continua acordando daquele jeito e você tá querendo tirar a fralda do menino. Ou da criança. Aí a criança pega, acorda, faz xixi. Aí você se frustra. A criança se frustra. Tudo porque você não está vivendo o tempo que seu filho tem que viver. Como seu filho tem que estar no pediatra, você perguntar, olha, ele tá dentro do desenvolvimento que ele tem, que está nessa fase, tá tudo sob controle. E assim, vai indo. Mas, não apressar as coisas, sabe? Assiste tela. Ele tem o tempo de brincadeira, ele tem o tempo de tela. Ele assiste desenho quando eu preciso fazer as coisas. E assim, sempre foi com ele, sabe? E eu sempre levei dessa maneira. O que eu não acredito que dê certo, e uma fono me falou isso, ela também, princesa aqui do canal, falou, Anny, o que acontece? A tela faz mal quando você deixa a criança ali o dia inteiro sem conversar, sem interagir, sem demonstrar interesse o que ela tá fazendo e deixar a criança como um robô na frente da televisão. Tá precisando fazer, por exemplo, preciso trabalhar, não tem ninguém, as crianças estão de férias e eu preciso trabalhar de casa. É o único jeito. Então, a criança vai ficar na tela, tá tudo bem, calma, você não vai ser uma mãe pior por causa disso, sabe? Tipo, terminar o trabalho, você vai, senta com ela, faz um desenho, conversa com ela, faz uma jantinha gostosa, um tempo de qualidade, sabe, gente? Calma, tá tudo bem, se você precisa, tá tudo bem, sabe? Leva a vida mais leve, realmente. Por que eu tô conversando sobre isso? Eu acho que surgiu essa necessidade sobre maternidade e eu tô batendo esse papo com vocês. Mas eu tô sempre assim, de olho, que ele tá assistindo ali no iPad, porque é uma coisa mais livre, ele escolhe os desenhos, ele entra nos canais e ele sabe o que ele vai assistir ali, sabe? Então eu fico tipo, ah, esse não é legal. Mostrou um ensinando a ter medo. A criança ia pro quarto dos pais pra ficar tipo, ah, tem um urso no meu quarto, sabe? Também bloqueei. E a gente tem o controle no YouTube Kids, então a gente bloqueia. Eu fico sempre muito atenta a sinais dele, né? E quando tá na televisão, é aquilo que eu escolho pra ele assistir. Pra minha mãe, eu tenho que ficar com ele de terça e quinta ou os meus sobros. Já tá conversadinho. Os nossos pais são tudo pra nós, eles nos ajudam muito. Então a gente tem essa escolha. Por isso também que o Bernardo não foi pra escola. Porque se eu tivesse só essa opção de colocar na escola, com certeza ele estaria na escola, gente. Mas tudo na vida são escolhas e tá tudo bem. Sabe, não coloque um peso na sua vida por um período, por uma fase. Você não é menos mãe e nem mais mãe. Puto. Tem coisas que eu falo assim, será que eu compartilho aqui? Será que eu falo sobre isso? Sabe? Porque insegurança antigamente era tudo leve, gostoso. Você vinha, sentava, compartilhava. E era aquilo, era sobre isso e tá tudo bem. Hoje você é cancelada, você é julgada. Ah, eu entendo o que você tá falando. mas se você fizesse assim, a pessoa tenta te convencer de qualquer maneira. Eu não tô tentando convencer você, nada. Eu só tô tentando aliviar o seu coração, tirar você desse mundo, desse mar de culpa que o mundo tem te jogado. Mas respira, tá tudo bem, as férias vão passar, você vai voltar com essa criança pra rotina e vai ficar tudo bem de novo. E se a sua criança não volta pra escolinha, vai ficar tudo bem também. E se você decidiu isso, tá tudo bem? Se você precisa que vá pra escolinha, tá tudo bem? Gente, sempre fica tudo bem. Essa é a realidade da vida. Sempre vai ficar tudo bem. Então aproveite essa fase que você está passando por pior que seja, gente. Poxa, é o pior cenário que eu já imaginei na minha vida. Aproveite, ele vai passar também. Dias maus passam, dias felizes passam, a vida passa e não volta atrás, tá? Ela não perdoa, não dá pra você fazer duas vezes a mesma coisa. Muito raro quando você tem essa oportunidade. Então aproveite a chance de viver da maneira que você escolheu, que você acredita e que não fere ninguém, né? Tá tudo muito descartável, muito... Ah, eu preciso ser feliz. Não, pense no próximo. Age com respeito, com sabedoria. Não fira os sentimentos de quem está perto de você, que é o seu filho, sua filha, que precisa de você com segurança por causa de outras pessoas. Porque outras pessoas acreditam que é o tempo dele viver isso. Não, se não é o tempo de vocês, não é o tempo, tá bom? É, vocês deixaram bastante like no último, então por isso que eu vou começar outro vlog. Serão vídeos todos os dias até o final de janeiro. Estou muito animada, muito ansiosa pra gente viver esse tempo nosso. E aí vai ser assim, vídeos diários. À noite eu libero pra vocês, pode ser tipo umas 10 horas que vai sair, vai sair mais à noite porque eu vou editar no mesmo dia, postar e liberar. E aí tem foto pra fazer, tem todas as coisas, mas né, eu demoro um pouquinho, mas fiquem atentas que saem. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que tenha aliviado o seu coração. Gente, olha como eu fico. Por isso também que a gente juntou tudo num quarto, porque aqui eu fico com muita alergia. Muita, muita, muita. E as plantinhas tudo voltando. Meu Deus, você é uma furadeira. O Chiqui pra consertar o Chiqui. Sim. E o Macuinho, vamos consertar o Macuinho? Sim. O seu vai consertar o Francesco? Papai, você tá com a mamãe? O Francesco? Conserto. Conserto. E o mate? O mate tá quebrado. Esse é o martelo, lembra? Martelo. Martelo. É parafusadeira, martelo e serrote. Fala, você. Martelo, serrote. Muito bem. Yes. Yes. E a parafusadeira? Cadê a parafusadeira? Cadê a parafusadeira? Cadê a parafusadeira? Cadê a parafusadeira? esse daqui, né? É o primeiro, esse. O que é parafusadeira? Parafusadeira? O capacete. O capacete. Cadê o capacete do B? E vamos de café da manhã. Tcharam, tcharam. Gente, uma coisinha simples. É... Coloquei uma mesinha mais escura, porque tá esse climinha de chuva, né? Aí coloquei um jeans preto e branco, madeirinha. Olha, gente, olha só. Que coisa mais fofa que ficou. E ali do B, eu coloquei o de dálmata, que é infantil. E esse daqui a gente fez com papelão, tá? Não é capa de MDF. Coloquei aqui e ficou a caixinha de Muppi mesmo. Não vou colocar na jarra nem nada. Foi só isso que ficou diferente. E esse daqui, gente, eu não abro, porque não sei se a gente vai consumir realmente. E ficou assim. Hum... Que amorzinho. Nossa mesa de hoje. Mamãe! Aqui, ó. Viva a garotinha! Que delícia! Que delícia, vida! Quem que é? Chega, amor. Que delícia! Chega, amor. Ai 저 foliage fica totalmente ziemi. Chega, amor. Chega, amor. Amém. 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 O que que é isso? Coração Coração Ah, você quer ver? É um coração Tá vendo? Ele queria ver Mostra o coração De quem que é esse coração? Ai, que fofura, amor Agora é uma loibinha aqui Eu ganhei esse coração do vida Quando eu tinha 18 anos Eu vou lavar a luz Deixei um pouco aberto, gente Porque Olha como a minha cara Fica coçando o tempo todo aqui em casa Com esse tempo úmido Chuva, chuva, chuva Faz bastante tempo que tá chovendo aqui em São Paulo Os armários começam a cheirar muito forte Sabe? Eu acredito por ser muito antigo Fica cheirando Então Coça muito o nariz Aí eu fico Meu Deus Sabe? Enfim, gente Deixa eu falar Também tava aqui pensando Sobre a maternidade, né? E sabe também o que que eu vejo? Às vezes a gente quer se defender Então a gente critica A ação do outro Sabe? Por exemplo Gente, é desafiador Eu acho às vezes o Bernardo Bem determinado Como diz hoje Mas é teimoso Assim, sabe? Eu acredito muito Nisso Eu falo Meu Ele é muito teimoso E ele Ele é de opinião Meio forte Se ele quer um negócio Não tem que emude O nome, né? Apresentando o nome dele E cada palavra E cada letra do nome dele De como eu queria que ele fosse Tipo assim Ah, eu quero que ele seja Risonho Que ele seja Bondoso Que ele seja esperto, né? Porque E o D Eu coloquei determinado Falei, olha lá Eu pedi E não sabia o que eu pedi Uma determinação boa, né? Não uma teimosia ruim E vem muito do caráter Da personalidade Eu estudo muito sobre isso Sobre temperamento Sobre personalidade Dos pais Envolve muito da criança O nosso A nossa natureza A nossa personalidade O nosso jeito Tudo, gente Envolve na educação A criança O Bernardo tem A natureza do pai E a minha personalidade Se eu tivesse uma menina A personalidade seria a minha E a natureza do vida No fundo No fundo Parece ser a mesma coisa Mas não Por isso que é tão fácil De confundir Uma pessoa Que ela é uma bênção E ela fala Que a gente tem que ser exemplo Para os nossos filhos Que as nossas crianças Estão perdendo a referência Dentro da igreja E buscando No YouTube No mundo Em famosos E que a gente tem Que se atentar a isso Então se atende, pai Como você está passando A vida para o seu filho A vida cristã Com o tempo Dessa pouco Não teremos mais eles Aqui com a gente Eles vão estar Na escola Na faculdade Depois do trabalho Namorado A família E aí acabou Então curta O momento que vocês Tem com ele agora Hoje Né? A Thaís Damasceno Perguntou Qual é o maior desafio Com um bem Que nem eu disse Para vocês A teimosia Gente A determinação Essa coisa Tipo ele já tem Muito firme Se ele quer ou não Se ele vai comer ou não Aquilo que eu estou servindo Se ele vai fazer A atividade proposta Se ele vai tomar banho Se ele vai escovar o dente Gente Eu fico Meu Deus do céu Como pode Tão pequenininha A gente acha que é tudo Ai pai é fraco A mãe é fraca Não sabe educar Não sabe não sei o que Mas gente Eles já nascem Com a personalidade Vezinha deles Então tipo assim Ele é muito determinado mesmo Aí eu fico Meu Deus do céu Bernardo Menos Aí a gente tenta Falar Olha Dá as nossas opções A gente fala assim Você quer escovar o dente sozinho Ou que a mamãe escove Você quer tomar banho de espuma Ou banho de chuveiro Sempre dá As opções para ele Ai meu nariz Tudo despelando Gente É da Renite Sempre dá as opções Para eles Para que eles saibam Escolher no futuro também Mas dentro Daquilo que a gente Quer oferecer Por exemplo Tem arroz e feijão Bernardo Você quer arroz e feijão Ou feijão e arroz Ele escolheu Sabe É Eu acho isso muito legal Sei que lá na frente Bernardo Eu falo Nossa A mamãe podia ter feito diferente A mamãe podia ter feito assim A gente vai parar A gente vai parar na terapia deles Eu tenho certeza disso Mas A gente está fazendo O nosso melhor Com muito amor E dedicação Mas para mim A parte mais desafiante É essa Teimosia deles Eu entro no lugar Eu não quero que ninguém me note Que ninguém me veja Bernardo Natureza do pai Lembra? Ele chega Ele quer o microfone Deseja Ele E com vocês Bernardo? Tcharam Ele chega no lugar Sai falando oi Para todo mundo Sabe? Então tipo Eu não entro mais no lugar Sem ser montada Essa É uma parte difícil Para mim também Pretende ter mais um baby? Quem sabe Venha uma menininha Book love Pantherline Não sei Se teremos outro filho Está realmente assim Se Deus mandar Mandou Se não Eu não tomo remédio Não tenho Não uso tio Não tenho problemas Para engravidar Como eu disse Já fiz exames Tudo Bem íntimo Né gente? E a gente Engravidar de novo Que seja Prévia Tipo Até uns 4 anos Do Bernardo Não quero Que passe muito Tipo Que nem a Thaís Né? A menina dela O maior Está com Neném Já é uma mocinha Está com 8 anos Aí eu fico pensando Meu Vou estar tudo Que medo Então Assim Quero Mas não sei Qual foi a primeira coisa Que você deu Para o seu filho Para introdução alimentar Eu não lembro Para falar Ah foi pêssego Minha mãe que veio Ainda Do ano novo Foi pêssego E a Gabi Uma linda Gente Uma nova Da nossa Igreja E foi pêssego Ele amava Hoje ele não come tanto Saudade Que passa E fala Voltando Para casa Gente Eu também sinto falta Mas eu não faço Mais roupa Eu tiro do varal S1 Lá mesmo Hoje Vertical Lá vapor Então é isso Que a gente usa E passa roupa Nente Camisa Essas coisas Assim Sabe Que precisa passar O resto Camiseta Assim Essas coisas Eu dobro Bem bonitinho Daquilo Aí Põe na gaveta Então por isso Que não tem mais Passa e fala Porque eu realmente Não faço mais roupa Dividindo com você Que é uma fofa Tem um Instagram Muito lindo Só queria dizer Que estou amando Que vocês voltaram Gente Isso é muita mensagem Assim fofa De carinho De amor De tipo Nossa que legal Que você voltou Que gostosa Essa nossa Fada Então eu sou muito grata A todo mundo aqui falando Que bom que você voltou Eu também fico muito feliz E agora Gente Em janeiro Teremos vídeos Todos os dias Até o final de janeiro Não vai sair o vídeo Mais ou menos Umas 10 da noite Assim sabe São os meus planos Mas eles podem sair Um pouquinho mais tarde Não sei Como vai ser Se você gostou da ideia Deixe seu like Se você gostou Desse bate-papo Bem assim Escontório Verdadeiro Que eu sinto Você fala Ah Tem as entrelinhas Que eu penso assim Mas as vezes eu não passo Não consigo passar Se você que era óbvio Pra mim Vai ser óbvio pra você Mas nada que é óbvio Pra mim é óbvio pra você Mas Espero que eu tenha conseguido passar De uma maneira leve Gostosa Como eu acredito Na maternidade Os nossos futuros planos E é isso Eu vou fazer o almoço agora Ó Tava aqui com a minha colinha Não tenho muitas mensagens Porque eu coloquei agora De manhã Ó Faz duas horas Então já foi Algumas respostinhas Deve estender roupa Gente Enquanto não Não começa a pingar Né Pingou Tem que sair correndo Faz tom tom Faz tom tom Oi Oi Mamãe Cadê mamãe? Aja Mãe Aja 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 Colou Não, não, não 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 Vamos entrar Gente Eu tenho um peixe temperado aqui Eu sempre faço Peixe Na airfryer Não Eu sempre faço Peixe Aonde que a mamãe faz O peixe fritinho Vou falar A gente não faz muita fritura não Eu uso muita airfryer Sabe Só que Peixe Com casquinha Né filho Aí o que eu vi Vi um peixe assado A tilápia Que é o que eu tenho aqui Já tá temperado Ó Já tá temperadinho Que a gente fez ontem Fritinho Mas Eu vou fazer Vou fazer igual Eu vi lá no No Passa azeite Dos dois lados Oi Amor Páprica defumada Eu já passei aqui também Faz o Faz o potinho Vou colocar um pouquinho De shoyu Que a gente gosta Bastante De shoyu No peixe Tomate Tomate Você quer tomate A mamãe faz também Eu vou pôr direto Na airfryer Mas o pessoal faz No forno Também desse jeito Isso Peixinho Peixinho Você gosta de peixinho Ó Eu também gosto De peixe Filho Você molhou Né? Cheia molhoshinho Eu te amo Apertar o que? Pintar Pintar Vamos pintar? Sim Eu vou pôr aqui Na quimaxão Pra você pintar Aqui na quimaxão Gente Olha que bonito Que não ficou Eu coloquei 20 minutos Mas abri com 10 E já tava assim Hum Tá cheiroso Vamos achar O Bita? Só igual Minha mãe agora Vem tomar café da tarde Comigo Aí aproveitei As mesinhas Vocês viram Que eu fiz de manhã Com essa também Só que com branco Madeirinha Aproveitei E já Preparei aqui Uma mesinha Agora no transparente Tassinhas transparentes Xícara E a linha de coração Da Lior Tão vendo? Coraçõezinhos A minha Mantegueira Muito linda Eu tinha o açucareiro Só que quebrou A tampa Mas tô usando Só assim mesmo Mas as xícara Também tem Coraçãozinho Até aqui Eu amo essa linha Eu tinha de bolinha Substituir Tô substituindo Por Coraçõezinhos Mas olha que fofinho Que fofinho que fica E ali o cantinho do B Se ele quiser Vim comer com a gente Mas ele já tá sentadinho ali Comendo o pãozinho Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! vai meu Deus do céu, vamos cantar é igual ele lá atrás olha lá, ele é igual, gente de branco, é igual, meu filho igual você olha lá, igual da minha mãe é, como ela é igual vai, olha lá é, pra nós é, pra nós Tchau, tchau.